A Sura do Astro Noturno Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador Pelo céu e pelo Astro Noturno E o que te faz inteirar-te do que é o Astro Noturno? É a estrela fulgurante Por certo, sobre cada alma há um anjo custódio Então, que o ser humano olhe aquilo de que foi criado Foi criado de água emitida Que sai de entre a espinha dorsal e os ossos do peito Por certo, ele sobre seu retorno é poderoso Um dia, quando forem postos à prova os segredos Então, ele não terá nem força, nem socorredor Pelo céu do retorno, da chuva E pela terra de Gretas Por certo, ele é um dito decisivo E não um gracejo Por certo, eles armam insídias E eu também armo insídias Então, dá prazo aos renegadores da fé Dá-lhes um pouco de prazo E até a próxima